Vem pra mim, atenção, papai e mamãe de jovens que frequentam baile funk aqui em São Paulo, hein? Mais um adolescente, esse aí, ó, mais um adolescente morreu depois de usar aquele lança-perfume. A droga virou febre entre os jovens nos bailes e podem matar apenas com uma dose. Atenção, papai e mamãe, na reportagem que chega. Caio Pimentel Carvalho, 18 anos, estudante. Um jovem que só queria se divertir, como tantos outros. Disseram que ele estava usando lança, mas ninguém dava muita importância porque era lança. Perfume dizia que não era nada, né? Mas meses após o primeiro uso, ele ficou assim, em coma, por causa de uma parada cardíaca. O avô encontrou o neto no banheiro. Gritei, socorro aqui que é o Caio, vamos fazer massagem no peito dele pra ver que ele está desmaiado. Acho que eu vou morrer. Ele estava sentindo um negócio muito forte pra ele falar isso. Caio morreu 40 dias depois. Não resistiu ao consumo da droga conhecida como lança-perfume caseiro, que virou febre entre jovens, principalmente nos bailes funk. Olha o lança! Olha o lança! O lança-perfume caseiro é uma mistura de solventes orgânicos comuns na construção civil e na mecânica. Ele é inalado a partir da boca e chega ao pulmão rapidamente. Em poucos segundos, já se inicia o primeiro estágio, o do prazer. Mas na sequência, o sistema nervoso central entra numa fase chamada de depressor, em que o funcionamento do coração se altera e corre o risco de parar. Segundo essa pesquisadora da Universidade Federal de São Paulo, especialista em dependência de drogas, uma única dose pode levar o organismo ao colapso. Não dá pra gente prever quem é o adolescente que vai ter essa parada cardiorrespiratória e quem é aquele que vai simplesmente ter o barato e vai passar de uma maneira menos comprometida por esse episódio. As autoridades de saúde ainda não têm levantamentos específicos sobre o problema. As mortes, por exemplo, não têm sido corretamente contabilizadas, segundo os especialistas, pois acabam sendo descritas unicamente como consequência de uma parada cardíaca. Já o que provocou isso, no caso, o uso de solventes, fica de fora. Essa é uma preocupação constante para o Darlan. O ativista social nas periferias de São Paulo tomou uma atitude. Coordena um projeto que, se virar lei, pode restringir a venda desses solventes, hoje comercializados livremente. Esse projeto vai vetar como se fosse um remédio controlado. Todo mundo, pra comprar, precisa de explicar o porquê, o praquê e uma receita, né? Foi a facilidade de acesso que fez com que esse jovem experimentasse mais uma droga. O Wagner chegou a produzir o lança-perfume caseiro pra vender, mas aí a situação se agravou. Hoje ele está internado numa clínica de desintoxicação para se livrar do vício. A pessoa nunca acha que ali vai se viciar com a droga, né? Pense que pode usar a hora que quiser e vai parar, né? Mas, pelo contrário, eu mesmo já passei por isso e sei que não é verdade. Assim como o álcool, o cigarro, toda a droga, realmente não traz benefícios pra ninguém.